aprenda a fazer orgute danone da fruta natural danone esse é a fruta danone como vocês estão vendo assim ah velho, mas como é que você faz o orgute dela? vou pegar aqui uma já cortada está vendo aqui? aqui é ela eu era o maior produtor de fruta danone do brasil como vocês estão vendo como é que você faz ela? você tira o caroço é fácil tirar o caroço dela aí você tira o caroço a pelinha pode deixar com a pelinha e tudo aí coloca o leite e bate no liquidador bate até aí depois coloca no frizz coloca no frizz depois de colocar no frizz o que acontece? aí coloca no frizz se tiver umas duas horas sei lá se tiver uma casquinha de gelo é claro já batido o o ingrediente seu você pode colocar açúcar você pode colocar o que você quiser o meu é sem açúcar porque eu tenho pela minha eu tenho pela minha segurança alimentar né? eu não como açúcar nem banho nem sal então é um negócio natural isso aqui é natural né? então o que você faz? você pega e depois de colocar na geladeira até começar a criar casquinha até pode deixar gelo começar a criar gelo aí você volta no liquidificador bate de novo pronto aí dá é a mesma coisa é o iogurte da nona só que é a fruta da nona natural aqui que tira você tira do pé e já faz da nona ah meu é tira do pé e já faz da nona é